Olá, como te chamas, hermosa? Meu nome está escrito no perfil, Ivone. Se você não é capaz de notar isso, você é um débil mental. Muito gosto, hermosa. Eu xingo a pessoa e ela fala muito obrigado, linda. Oiê, manda sua foto aí, manda seu zap aí. Ah, acho que ele mandou a foto do pau. Aí eu falei, eu mandei a real pra ele. Eu falei, olha, não sei se você sabe, mas mulheres não ficam excitadas quando recebem foto de um pênis. Porque a mulher não é que nem um homem que tem um estímulo imediato. Pra ela, ela só acha que o cara é idiota. O cara mandou uns coraçãozinhos aqui, um monte de merda, merda, merda. Daí ele mandou uma foto de novo do Pinto. Daí eu falei, legal, agora enfia no teu cu. Manda foto seu, Pepe. Manda foto seu, manda e-bay. Hã? A L A, amiga, como está? Zedon de Sousa, NQ País, vives, amiga. Eu falei, no perfil tá escrito, Brasil. Como estás, amiga? Eu sou de Córdoba, capital argentina. Conoces a Argentina? Eu deixei esse daí, só porque eu achei engraçada essa frase. Não sei porquê, tipo... Córdoba não é capital da Argentina, cara. Que porra isso que o cara tá falando. Eu sou de Córdoba, capital argentina. Conoces a Argentina? É tipo... Eu sou o homem de demolição. Eu sou o superman. Eu sou de Córdoba. Oi? Um carro falante. E alguns têm essa mania bizarra de colocar foto de carro. Então é realmente estranho, porque parece que você tá falando com um carro. Porque você gosta de Dragon Ball, pelo visto. Triste muito. Por que MB? Porque eu acho uma bosta. Esse foi eu que desenhei MB. Oi, gata. Boa tarde. Desculpa que eu não te respondi. Foi por causa que meu celular só tá recebendo áudio. Não tá dando pra mandar mensagem, entendeu? É por isso que se tu puder mandar áudio, é bom, por favor. O papinho do cara é que o celular dele não dá pra mandar mensagem escrita. Só dá pra mandar áudio. Da onde isso? Ei, gata. Você vai mandar áudio ou não? Por favor. O cara parece que tá chapado. Não, parece que ele tá moribundo, sabe? Tá assim. Aí ele também tava com a foto do Coringa. Daí eu coloquei, é moda a galera colocar a foto do Coringa no perfil. É porque eu não vou querer sair com alguém que se identifica como um psicopata. Haha. Você tem... Você já fez 69? Já fiz tudo que você imaginar. Sério? Tem o aço. Meu pau é bem grande. É grosso. É grosso. Grosso. O pau dele é o Robson Grosso. É, é o... Seu nome de perfil é Menor Favelado? Por? Parece promissor. O cara não entendeu. Tipo, ele é tão burro que ele não entendeu que eu tava sendo sarcástico. Falando que ele deveria ter um futuro lindo pela frente. Que isso, cara? O Zé Carlos mandou uma foto dele com uma cria no colo e tu perguntou. Esse é o seu filho? E daí o cara não respondeu. Tipo, a primeira mensagem que o cara me manda é uma foto com o filho. Que mulher que vai querer alguma coisa com um cara desse? É o Wandersan. É o Silvio Justo. Chamando Wandersan. Oi, linda. Peraí, vai lá. E o bebê, acabei de acordar agora. Como se você tá tudo bem com você? Porque ele acorda três da tarde. Tudo bem com você? Primeiro, o cara parece que ele fuma cinquenta maços de derby por dia. Não, e outra, parece a voz do Ivan. Tudo bem com você lidar? Lidar. Lidar. Eu nunca imaginei que eu veria uma imagem de um personagem do Dragon Ball com uma camiseta de time de futebol. Será que é tudo isso ou aguenta mecmo? Eu boto você pra gozar inside sim. Esses caras são muito burros. Tipo, eles mandam a foto do Pinto, aí eles acham que a mulher vai retribuir por educação e vai mandar uma foto de nudes. Esses caras são muito otários, mano. Erivan Santos. É o Erivan. Tudo bem com você aí? Manda uma foto sua pra mim. Que tipo você prefere? Manda de. Manda foto. Manda. Então, tem uns caras que eles ficaram achando que mandavam em mim, daí eu deixei ele no vácuo. Pelo amor de Cristo. Esse aí me mandou uma poesia gigante, só que daí ele apagou aqui agora. Daí eu escrevi assim, você nunca falou comigo antes e acha tudo isso de mim? Porque daí eu perguntei se ele era solteiro, porque o cara tinha cara de casado. Mas nós nunca saberemos a resposta, porque agora ele apagou. Moro em Salvador e trabalhou na empresa Mestre de Obras. Que baita nome de empresa. Oi, menina, mas é linda e bonita. Chegou a bugar o Vinícius, e tão débil que esse Pedro é. Ele contagia os outros com sua buiça. Isso aí. Oi, menina, mas é linda e bonita você, viu? Aí eu falei, linda e bonita, sou duplamente agradável, então? Nilma Silva, você é mulher? Então, eu também pensei que é, porque Nilma pra mim é nome de mulher, mas aparentemente é um cara. Meu Deus, vamos lá. Ui! Boa tarde. O Vinícius ficou sem acreditar. Não, eu tô perfeito, 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 perfeito. Bom dia, linda, tudo bem? Bom dia, linda, tudo bem? E os caras mandam esses áudios sexy? Esse aí eu tenho certeza que pita. E pita valendo. Tô fazendo nada bonito, e você, o que é que tu tá fazendo? E aí, Denise, aparece aí. Aí eu falei, eu tô no trabalho. Ah, tá, entendi, eu tô assim, ó. Aí como é que eu tô. É, ele tá vegetando. Ou ele mandou uma foto aqui. Para aí, para aí, para aí. O cara manda um áudio e diz assim, ah, eu tô assim, olha aqui como é que eu tô. Como é que ele vai olhar, cara? Carlos Lima. Ele mandou uma foto que era tipo um joinha absurdamente grande, daí eu escrevi assim, joinha grande esse, hein? O que é grande, meu bem? O cara é tão burro que ele não sabe o que é um joinha que ele mesmo me mandou. Wagner do Piseiro, mora em Iapica. Iapica. Aí eu realmente mandei uma pergunta legítima pra ele, porque quando eu vi que era Wagner do Piseiro, aí eu perguntei pra ele tudo, o que é Piseiro? Nada não. Marvariedade. Daí depois eu fui ver que é tipo um tecnobrega, uma merda. Cara, não tem um que você salva, cara, não tem um que você salva. Tudo bem? Você faz polidance, morena? Poli com dois L. É, é a dança do papagaio, né? Poli, sei lá. Daí eu falei, faço isso e muito mais. Que delícia, cara. Eu gosto de tirar a lingerie com os dentes e beijar o corpo todinho. Ah, eu lembro desse cara, ele mandava tipo mil mensagens eróticas, sendo que eu nem tava respondendo direito. Depois pegar de quatro bem gostoso. Depilei todinho hoje. E você, como tá? Posso ver você também, bebê? Você é gordinha ou magrinha? Além de tudo, o cara era cego. Eu tenho te, zal, limpeitinho e bucita maronzinha. Depilei hoje, tô bem lisinho. Você gosta de mamar bem gostoso? Oi, morena, vamos meter gostoso nessa banheira? Eu gosto de pegar assim, magrinha, erguida no meu braço enquanto eu vou enfiando o pau por baixo. Daí eu, né, dei uma enganada nele. Dá pra gente marcar assim, dó. Ah, dó. O que você gosta de fazer? Curto ter segredos na cama. Tá, como assim segredos? O cara, ele quer brincar de detetive enquanto tá trepando. Agora me fez lembrar uma piada, né, de um português que tava passando na rua e viu um anúncio do chaveiro escrito assim, troca o segredo com o chaveiro, né. Aí ele vai lá no ouvido do chaveiro e diz assim, estou a dar o cu uma semana, e você? Tá, vai, abaixa aí, abaixa aí. Abaixa essa merda aí! Você gosta de mamar? Sempre tô bem depilado. Meu Deus, o cara tem fixação por saco depilado. É, curto mamar nos peitos da mulher, fazer espanhol. Eu acabei de, ele acabou de falar que eu sou magrinho, vai fazer espanhol com o quê? Que delícia, assim, bem salgadinho. Não, esse cara é porco, mano. O cara tá lambendo, você tá mijada, porra, vai se foder. Eu penso que o que se faz na cama só, ninguém precisa saber, né. Inclusive, nós tamo aqui... Se contradizendo. Lambuzar seu corpo todinho com chantilly e limpar com a boca. Nossa, esse cara é muito erótico. Depois te bota de quatro e vai enfiando a cabecinha do meu pau no teu cozinho. O que vai comer cozinho do vovô? Pra você gerir medo de tesão no meu ouvido, bebê. Tá, mas peraí. Se a pessoa vai tá de quatro, como é que ela vai gerir no ouvido do cara? Só se... Vai uma girafa. Só se peidar na... No ouvido dele. Mostra esse peito, gosta pequeno porque dá pra colocar... O quê? Ah, sim. Dá pra colocar todinho na boca pra mamar. Brasil, mostra esse peito. Tenho tesão todo dia. Falta você pra rebolar em cima de mim, bebê. Cara, só um parêntese aqui. Olha como esse cara é patético. Tipo, em tudo isso que ele escreveu, praticamente o cara escreveu um livro erótico. O cara escreveu, tipo, a continuação dos 50 tons de cinto. No Kama Sutra. E eu respondi, tipo, três vezes pra ele. Olha o tanto de merda que ele respondeu, achando que ele realmente ia conseguir alguma coisa. Você aguenta transar a noite todinha? Me dá tesão, mulher, magrinha e morena. Manda foto também. Tô pelado no quarto. Tô com um pau duro, morena. Vem rebolar em cima de mim, bebê. Deixa eu ver você, minha magrinha gostosa. Oi, morena. Cheguei. Você tá sem nada ou de lingerie hoje? Tá tudo bem com você, morena? Ah, eu não aguentei, cara. Porque tá louco. Ah, não dá, né? Manda uma foto. Que tipo de foto? Seco. Ah, é que daí eu acho que ele mandou uma foto do pinto. Daí eu escrevi assim. Seja sincero, quantas mulheres você conseguiu alguma coisa mandando foto do pênis? Quinze. Pois eu duvido muito. Mulheres não ficam excitadas quando recebem fotos de pênis. Algumas? Só se for a sua mãe. Ah, ah, ah. Turn down for what? Música